A gente vai embora e fica tudo aqui, os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou só para ter estados. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós, não faz. Não somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, num estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até o cinema. A gente vai embora. Nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pão do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. Voa. E a partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz. Com destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vêm com pressa. E eu ainda tenho pressa. O que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque... A gente vai embora. 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 A gente vai embora.